Hoje a gente está aqui por dois motivos, um é a gente em maio fez dois anos de marcha, e ela foi super importante para a conquista da ação civil pública na Maré, que reduziu a maioria dos números que a gente tinha. Então, a gente saiu de 42 mortos em 2017 para 24, 35 dias em aulas para 10, o número de operações diminuiu de confrontos armados. E agora, em junho, no dia 19, a juíza responsável suspendeu a ação civil pública na Maré. Então, a gente vem para cá para dizer que a favela é cidade, tudo que está na ação civil pública é lei federal, não faz o menor sentido ela deixar de ser aplicada aqui. Porque os nossos jovens estão morrendo, as nossas crianças estão tendo seu corpo tombado no meio do caminho. A gente não quer que Marcos Vinícius morra a caminho da escola. Eu canso de dizer que a gente não quer mais Maria Eduarda morta dentro da escola. A gente vai nos mudar isso. A gente está cansado de ter Jeremias, de ter Cauão, Chiba, os nossos filhos estão em vós. Eu acho que esse ato é um ato muito importante, a manifestação de moradores, das associações de moradores, de organizações da Maré, da importância da ação civil pública, da importância do judiciário ser um mediador da garantia de direitos da população que vive nessas áreas de favela. De que favela deve ter o mesmo tratamento de direitos para o conjunto da cidade. Receber esse ato tem um significado, para lá, de importante. Para mim, por ser mãe de vítima, em primeiro lugar, tem a necessidade de ter tantos jovens mostrando que a sua arte, a sua intelectualidade nessa marcha, basta de violência, uma Maré é possível. Vem pra cá que a gente está vendo que a Maré é possível. Esse é um evento que nos prova qual é o tipo de ação que nós queremos dentro da comunidade da Maré, dentro da favela da Maré. Nós queremos mais cultura, nós queremos mais educação. E a gente sabe que esse pacote, que ele é travestido, de uma limpeza, ele vem para criminalizar pessoas pretas e pessoas de favela. A pergunta que não quer calar é quanto nos custa mais encarceramento. Maré é resistência. E Juíza, aguarda. Aguarda que a gente está aqui resistindo e a gente vai ter o que é nosso de volta. A gente está aqui resistindo e a gente vai ter o que é nosso de volta.